Pessoal, 4h20 da tarde, negociação ao vivo acabou de acontecer agora, isso daqui tá uma loucura, gente. Depois que eu soltei o ouvido da Titano no WhatsApp, não para de apitar. E eu acabei de fechar a Titano com o meu amigo Emílio, Emílio da cidade de Mistério. Mas o Emílio aqui do Paraná mesmo acabou de fechar a Titano vermelho tramonto e garantiu a condição de 60% de entrada, 24 vezes sem juros. O seu Emílio, pra quem acha que essa venda foi fácil, gente, senta aí que eu vou contar a história. Eu e o seu Emílio estamos conversando desde o mês de abril. O seu Emílio ia comprar uma Toro, depois migrou pra Titano, depois pra Toro e agora fechamos uma Titano. Ele só tava esperando o momento certo, o bicho é malandro, rapaz. Hora que veio a oportunidade, o seu Emílio abraçou e fechamos os negócios. Já tá o pedido na fábrica, agora é só a gente aguardar chegar a Titano vermelho tramonto do seu Emílio. E nós vamos se conhecer pessoalmente. Seu Emílio ligou de vídeo hoje, chama no vídeo aí, Willi, que eu quero te conhecer, eu quero ver se você é ou você mesmo. Falei, chamamos, fizemos uma chamada de vídeo de praticamente meia hora conversando, mostrei toda a loja pra ele. Vim aqui, mostrei a Titano pra ele por vídeo e acabamos fechando o negócio. Seu Emílio, obrigado de coração, logo logo nos conheceremos pessoalmente. Meu coração se enche de alegria quando eu faço um negócio desse com alguém tão distante igual o senhor. Obrigado, hein? Abraço!